Olá meninos! Hoje nós vamos falar sobre progressão temática. Vamos ver o material? Bom, com tudo aqui, começamos. A progressão textual, para quem não sabe, é a sequência de ideias que um texto apresenta, tá? Mesmo que a gente tenha sempre uma mesma temática, o texto vai sempre aparecer com ideias, com informações, com argumentos diferentes sobre o mesmo tema. Isso garante a progressão temática. Então, como eu disse, progressão temática é o acréscimo de uma nova ideia. Pode ser chamada de progressão semântica, então se vocês ouvirem o semântico, o temático, o textual, é tudo a mesma coisa, ou seja, é o amarro das ideias no texto, é a coesão e a coerência, tá? Aqui eu coloquei um texto sobre chuva, enchente, para vocês verem bem como é que funciona essa questão da manutenção de um tema que vai progredindo, ou seja, eu tanto posso intensificar as ideias apresentadas, como eu posso partir da ideia mais forte e ir regredindo para uma ideia mais fraca, ok? Então aqui, choveu forte, grosso e sem parar por 60 horas. Depois, saberíamos que apenas nas primeiras 36 tinham sido 500 milhões de metros cúbicos de água, 15 vezes mais a capacidade da Lagoa Rodrigo de Freitas, 300 vezes a do Maracanã. Colapso nos transportes, luz, elevadores, telefones, comércio, bancos, abastecimento, água. Os desabamentos, 1.500 no total, aconteciam a toda hora e em toda parte. Barracos, sobrados e até encostas despeitavam sobre o enxurrado. Então, mesmo sendo o primeiro parágrafo do texto, a gente tem uma manutenção temática do início ao fim. Palavras que retomam essa ideia da chuva forte, tá? Isso garante uma boa coesão nesse parágrafo. Eu reescrevi marcando esses elementos coesivos que garantam essa manutenção temática. Vamos ver? Olha só. Choveu, 500 milhões de metros cúbicos de água, água, desabamentos, barracos e sobrados, até encostas despeitavam sobre o enxurrado. Então, tá vendo? Esses elementos que eu marquei, todos estão ligados à ideia do clima da chuva. Isso é uma manutenção temática. Agora eu separei aqui dois trechinhos que não tem manutenção de tema, ou seja, não há coesão nenhuma. Seja pela repetição acessiva das ideias, né? Seja pela quebra brusca entre uma oração e o começo da outra. Então, a coesão aqui é uma manutenção temática que está péssima. Vamos ver? No trechinho A. Estou começando a me sentir vazia, pálida, desesperançosa e oca. O vazio me invade e sinto um tremendo vazio dentro de mim. Tá vendo que não há nenhum elemento para ligar a primeira e a segunda oração? Parece até que não tem nada a ver uma com a outra, apesar de que a segunda oração repete exatamente a mesma coisa da primeira. Tá? Mas a gente percebe essa quebra entre as duas. A mesma coisa acontece aqui na letra B, além de um outro probleminha a mais. Vamos ver? Hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois é o dia do meu primeiro aniversário de 18 anos. É o dia de minha maior idade, porque estou completando 18 anos e estou super alegre e muito contente. Estou felicíssimo mesmo. Tá vendo que todas as orações desse trechinho dizem exatamente a mesma coisa. E, ainda assim, a gente não percebe ligação nenhuma entre um período e outro. E, às vezes, a gente percebe essa quebra até entre uma oração e outra dentro do mesmo período. Então, assim, é um trecho péssimo em relação à manutenção temática e de coesão completamente inexistente. Bom, então, pensando nessa questão da manutenção temática, qual seria a qualidade ou quais seriam as qualidades de um texto? Então, a primeira coisa é que um texto bom precisa ter uma só matéria, um só tema. Não dá para eu falar sobre várias coisas diferentes no mesmo texto e ele ainda assim ficar bom. Segundo ponto, a exploração da matéria. Essa regra de variedade, ela não contraria a regra da unidade. O tema continua o mesmo. O que a gente tem é uma variedade de argumentos. E, mesmo assim, não é uma variedade tão grande se nós pensarmos na redação escolar, né? Porque a redação escolar se limita a uma média de 30 minutos. Então, a gente tem aí uma variedade de dois, três argumentos no máximo. O terceiro item que garante a qualidade do texto é a exemplificação, a regra da comprovação. E, para fazer essa comprovação, eu preciso de exemplos que sejam de conhecimento do leitor do meu texto. Então, se eu pressupor numa redação que um professor, um corretor, alguém razoavelmente desconhecido vai corrigir essa redação, eu preciso pensar num exemplo que possa ser ou conhecido ou, pelo menos, compreendido por quem vai ler a minha redação. Então, por isso, é bom a gente estar sempre muito bem informado sobre o assunto do qual a gente vai escrever, tá? E a quarta qualidade seria a exclusão de argumentos contrários. Não quer dizer que eu não possa colocar opiniões de outras pessoas que sejam diferentes da minha. Eu até posso e é uma boa forma de fazer argumentação. Partir de algo com o qual eu não concorde para mostrar que a minha ideia é melhor. Só que isso não quer dizer que eu usei um argumento contrário. Ou seja, o meu argumento é sempre o mesmo. Eu só parti de um argumento de uma pessoa que pensa diferente para mostrar o meu. Essa ideia da exclusão dos argumentos contrários é quando a gente cai em contradição. Na mesma hora que eu me mostro a favor, eu me mostro conta. Na mesma hora que eu gosto, eu desgosto, tá? Então, muito cuidado com isso. Porque aí a gente entra na incoerência textual, que é algo muito sério. Ok? Tipos de progressão textual. A gente tem a progressão linear, né? Que é uma ideia, um parágrafo, um ponto do texto se ligando ao outro. Como aconteceu lá no texto do enchente, tá? Então, do A eu parto pro B. Do B pro C. Do C pro D. Como se fosse uma rede, um ponto ligado ao outro. Vamos ver isso em um exemplo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai, se não me engano, até o ponto F. E podem perceber como uma ideia provoca, ocasiona ou pede a outra. A democracia é o sistema que protege o cidadão comum daqueles que visam usurpar direitos fundamentais da existência em coletividade. A causa desse empecilho, a construção da dignidade, é o egoísta humano. Então, o que seria o empecilho? Aquelas pessoas que visam usurpar os direitos fundamentais. Então, essa usurpação dos direitos provoca um empecilho que, por sua vez, gera segregação social. Isso é percebido quando se analisa dados do IBGE. Isso o que? A segregação social. Então, tá vendo? Quem visa usurpar... Provoca problemas com a dignidade humana. E a dignidade humana gera a segregação social. E isso o que? A segregação social, ela é percebida quando se analisa os dados do IBGE. Segundo este órgão, até aqui a gente tem uma questão. Segundo este órgão, mais da metade de toda a riqueza do país está concentrada em apenas 1% dos mais ricos. Continuando. A única forma de equalizar essa situação... Que situação é essa? Aquela questão lá de trás que a gente viu sobre a renda se concentrar em 1% da população. Então, a única forma de equalizar essa situação... Vou tomar centezinho aqui, tá? Vou colocar. É promover o devido respeito aos cidadãos mais simples... Ou, desculpa, não tem realmente, não tem isso aqui, não. Tá? Então, a única forma de equalizar essa situação... E promover o devido respeito aos cidadãos mais simples... É realizando uma reforma que possibilite o conhecimento chegar até aqueles que mais sofrem por causa deles. Assim, assim como possibilitando o conhecimento de chegar aos mais fracos. Assim, aumentando a qualidade escolar. Então, a qualidade escolar vai garantir esse aumento de conhecimento. Mais pessoas terão acesso a melhores rendas e também poderão gozar de uma maior consciência social. Promovida por um currículo adequado a essa necessidade. Então, trazendo essa qualidade escolar a essas pessoas que precisam, né? A gente vai melhorar a renda e melhorar a qualidade. Outro tipo de progressão temática é um tópico constante. Ou seja, eu vou sempre partir de uma mesma ideia e dela chegar em todas as outras. O exemplo que eu coloquei vai partir em todos os parágrafos de uma mesma pergunta. E aí, respondendo positivamente a essa pergunta, quem escreveu o texto vai conseguir confirmar o seu argumento principal, o seu assunto. Vamos ver? O desejo de se acabar com a poluição esbarra em interesses muito poderosos. Não só de quem a gera, como de quem se utiliza direto e indiretamente dela. Aí vem a nossa pergunta básica que vai se repetir e vai servir de base para a argumentação do texto. A poluição da Lua, suponhamos que se decidisse acabar com a poluição promovida pelos motores movidos a derivados do petróleo. Tal decisão implicaria no fechamento das indústrias automobilísticas, no fim da extração, do refino, distribuição e bunda do petróleo. Uma vez que é impossível que esses motores não poluam, sem contar com um grande número de atividades ligadas a essas indústrias básicas, as indústrias de autopeças, por exemplo. Então aqui, a poluição da Lua, se acabar com os carros movidos a derivados do petróleo, ocasionaria todos esses problemas. Continuando o texto. A poluição da Lua, se pensarmos em outros derivados do petróleo, lembremos o plástico, vemos que é praticamente impensável a intenção de inviabilizar seu uso. A não ser que pagássemos o preço de desestruturar as sociedades como as conhecemos, acabando com o lucro e também com os empregos que essas atividades geram. Então agora não fala só dos carros, dos combustíveis, mas de outros produtos advindos do petróleo. No caso, o plástico. E assim como aconteceu no parágrafo anterior sobre os automóveis, aqui também vai mostrar que acabar com essa poluição do petróleo, acabando com o uso do plástico, acabaria também com muitas fontes de riquezas econômicas no mundo. O que é provável ser feito até que se faça procurar se produzir motores poluentes de menor consumo, desestimulando-se o uso de automóveis ou de paliativos parecidos? E aí vem mais uma pergunta. A poluição da lucro, o plástico de difícil ou quase impossível reciclagem pela natureza? Lembrando, pela natureza, o ser humano consegue reciclar o plástico muito bem. Continua sendo produzido em larga escala e está presente em inumeráveis objetos de consumo. Nenhum governo vai cometer a loucura de impedir sua fabricação e seu consumo. Do mesmo modo, com quase todas as formas de poluição, vamos encontrar razões muito poderosas que invivializam seu término a curto prazo. Então, novamente, vem a argumentação sobre a questão do lucro econômico. A poluição da lucro... Qual é o lucro de se acabar com as poluições dos rios, por exemplo? Quem vai investir os bilhões necessários para recuperar os rios? Os governos fazem o que podem, mas o cheiro nos mostra que podem pouco. É mais fácil acusar a população de jogar detritos nos rios e tapar o nariz. Então, aqui, nesse parágrafo, vem-se falar sobre a questão de que se a poluição não dá apenas lucro, acabar com a poluição ou recuperar os ambientes poluídos geram muitos problemas econômicos. A poluição dá lucro? Sim. Agora, quem está argumentando afirmou a sua real ideia. Por isso, olha o encadeamento da ideia, acabar com ela é tão difícil. Somente em casos de danos muito escandalosos para o homem e para a natureza tomam-se providências. Uma política de fato eficiente para terminar a poluição vai demorar, com certeza. Então, está vendo? Aqui, faltou ela dar uma sugestão. Se é tão difícil e se a gente só faz isso quando os danos são muito escandalosos, será que tem que se esperar realmente esses danos escandalosos? Então, faltou. No caso, apesar de todo o encadeamento de ideias do texto, ela está muito bem trabalhado. Ela vem mostrando que a poluição só existe porque ela dá, sim, muito lucro. E apesar de prejudicar o meio ambiente, de certa forma, ela traz muitos benefícios econômicos para a sociedade. Ela vem mostrar que isso não é bom. Só que não traz uma solução para o problema. Então, o único porém do texto seria a falta dessa solução, de uma intervenção que realmente funcione ou amenize o problema. Bom, é isso. Retomem o material, sempre senti necessidade. E lembrem que o texto é um encadeamento de ideias que, como tal, precisa ser feito. Senão, meu texto perde toda a sua efetividade, toda a sua coerência, toda a sua compreensão. Ok, meninos? Podem ir fazendo redações. Eu já sugeri alguns textos para vocês escreverem nas atividades. Retomem esses textos. Vejam se as ideias estão bem encadeadas. E qualquer dúvida, repassem que eu posso tentar resolver para vocês da melhor maneira possível. Ok? Tchauzinho. Até a próxima.